Começamos esse vídeo com uma notícia muito triste nesse Natal que envolve não só os fãs mas sim o Brasil inteiro. Infelizmente as irmãs gêmeas muito conhecidas nas redes sociais infelizmente sofrem grave acidente e enche o coração de amigos e familiares de tristeza. Esse caso aconteceu na véspera de Natal e infelizmente as notícias são trágicas. Irei trazer tudo o que aconteceu rapidamente para você mas peço que você fique até o final do vídeo, é rapidinho, bora lá! Segundo informações que sobre esse caso apenas uma das irmãs acabou sobrevivendo o pai e a mãe infelizmente perderam a vida. Notícia confirmada inclusive por um dos maiores portais de notícias do Brasil a TV Globo e pelo G1. Gente a triste notícia atinge uma famosa e sua família elas são mais conhecidas em suas redes sociais porque são gêmeas e sempre utilizam as suas redes sociais são. Também muito conhecidas principalmente em São Gotardo em Minas Gerais, de acordo com as informações do G1. Portal de notícias da rede Globo de televisão o pai e mãe e a filha de 18 anos faleceram em um acidente na manhã desse último sábado em plena véspera de Natal. As primeiras informações gente que são dadas pela imprensa que o carro em que essa família estava foi atingido por um ônibus na BR-040 localizada em Lagoa Grande no noroeste do estado de Minas Gerais, outros dois filhos do casal também estavam no veículo e foram socorridas. As filhas gêmeas utilizam muito gente as redes sociais porque elas eram muito parecidas e uma infelizmente morreu já a outra foi socorrida e levada para o hospital. Infelizmente pessoal segundo as informações da Globo Cláudio Rodrigues, a Maria Rodrigues e a Nicole e a filha infelizmente faleceram a outra irmã gêmea que é a Yasmin Alassim. Sobreviveu e foi levada para um hospital da região. Até o momento o seu estado de saúde ainda não foi revelado mas claro gente muita tristeza especialmente numa época como essa que é de festa e de solidariedade. Acho que essa família infelizmente foi toda rompida. Muito triste meus sentimentos. Se você chegou até aqui eu quero te agradecer do fundo do meu coração peço a você que ainda não nos apoia por aqui pra você nos ajudar com a sua inscrição e seu like. Por favor eu não tenho apoio nenhum por aqui a única ajuda que eu teria seria a sua. Eu não recebo nada pra isso nos ajude. Obrigada pela sua inscrição. Fiquem ligados nos próximos vídeos te espero lá até.